Os mantras de hoje são para criarmos uma barreira de proteção contra as más energias do ambiente e das outras pessoas. Então desde já inscreva-se se não for inscrito, deixe o like, ative o sininho. Se você quiser nos ajudar, a meta desse vídeo são 20 likes. Nos ajude a bater essa meta e vamos ao vídeo. O primeiro mantra é para nós afirmarmos para o universo que nós somos protegidos por ele. O primeiro mantra então é, sou protegido por Deus. Sou protegido por Deus. Sou protegido por Deus. Agora o próximo mantra é para nós sintonizarmos na frequência da proteção divina. Eu e Deus somos um. Eu e Deus somos um. Eu e Deus somos um. Para esse mantra agora nós vamos invocar as forças do grande Buda Siddhartha Gautama. O mantra agora é, eu tenho a aura de Siddhartha Gautama. Eu tenho a aura de Siddhartha Gautama. Eu tenho a aura de Siddhartha Gautama. Agora para atrairmos essa energia boa do universo, o mantra é, só acontecem coisas boas comigo. E o último mantra é um mantra especial que você pode dizê-lo durante o dia todo, pois é um mantra de proteção budista. É um mantra de proteção que quer dizer, em poucas palavras, da lama nasce a flor de lótus. E ele é capaz de criar uma barreira de proteção fortíssima contra as coisas ruins, contra pensamentos ruins, contra pessoas ruins em volta de você. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o like, inscreva-se se não for inscrito, ative o sininho. Um abraço e até a próxima.